A foca estará afiada, ouvirá a primeira chamada A sua vez se não morreu, ele sempre volta Vou botar o telefone, o cara é melhor atender Eu vou esperar, o cara é desmarrado É desmarrado, é desmarrado Eu vejo pra fazer o mal Apaga na minha mão, eu não sinto fiel O pânico, o pânico, o pânico, o pânico Tomou um filme de terror Dos assassinos, eles tomaram Não precisam de motivos